No outro lado da cidade tem alguém que eu amo Alguém que eu adoro Ela já faz parte de mim Mas a timidez só faz eu perder tempo Eu juro eu não aguento Meu Deus eu quero ela pra mim Só me diz meu Deus o que é que eu faço Pra criar coragem pra dizer Que ela faz parte dos meus sonhos e da minha vida Coragem é o que eu preciso ter Coragem pra poder te dizer Coragem é o que eu preciso ter Coragem pra poder te dizer Que eu amo você Do outro lado da cidade tem alguém que eu amo Alguém que eu adoro Ela já faz parte de mim Mas a timidez Coragem é o que eu preciso ter Eu juro eu não aguento Meu Deus eu quero ela pra mim Só me diz meu Deus o que é que eu faço Eu faço pra criar coragem pra dizer Que ela faz parte dos meus sonhos e da minha vida Coragem é o que eu preciso ter Coragem é o que eu preciso ter Coragem pra poder te dizer Coragem é o que eu preciso ter Coragem pra poder te dizer Coragem pra poder te dizer Amém.